Fala, família do rádio! Tranquilo? Como divulgar a sua web rádio do jeito certo? Vamos lá! Antes de você pensar em divulgar a sua web rádio, você tem que ter certeza que a sua web rádio está pronta para ir para o mercado. O que eu quero dizer com isso? Que o seu público-alvo está bem definido, se a sua programação está bem redondinha, de acordo com o público que você quer atingir, se a sua programação está atraente para o seu público e como o seu público reage a uma boa programação. O que vai fazer dentro da sua programação aquele público ser fiel à sua rádio? Que muita gente eu vejo começando a divulgação de web rádio e a rádio não está pronta ainda. Aquilo que a gente fala da gestão da web rádio, do planejamento, está tudo nisso aí. Para você soltar a sua web rádio no mercado, para você gastar um dinheiro ou para você falar com um amigo seu que você tem um web rádio. Ele entra naquela web rádio, às vezes não está com a vinheta certinha, não está com a programação bem definida, não sabe para quem ela quer falar. E isso é um grande problema. E o jeito certo de divulgar a sua rádio, muita gente questiona. Rádios Net, vale a pena ou não? Ah, vou fazer impulsionamento no Facebook, no Google, no Instagram. Tudo é válido, tudo é válido. Desde o momento que você sabe o seu público-alvo e que você tem um diferencial para apresentar para eles. Hoje não adianta só, como a gente vem falando aqui, a melhor rádio, a mais ouvida, as melhores músicas estão aqui. Hoje isso não cola mais. Então, qual que é o seu diferencial da sua rádio? O que vai fazer aquele ouvinte ligar na sua rádio e ficar ouvindo? Estou aqui conversando com um grupo que está montando web rádio para fazer transmissão de jogos de futebol. Pô, legal, vai nos estádios transmitir direto os jogos, vai fazer o pré-jogo, vai fazer o pós-jogo, além da transmissão. Então, assim, é bacana isso aí. Então, assim, você tem que ter um diferencial para você pegar o seu público para ele realmente ouvir e gostar, tá bom? Tem muita gente também confundindo visitas com audiência. Já falei sobre isso aqui no canal. Tem algumas coisas que você paga. Vou colocar aqui como todo mundo, eu acho, do meio de rádio questiona ou pergunta sobre o Rádio Snatch. Tem quem gosta de divulgar, tem quem não gosta. E tem aquelas pessoas que querem divulgar e querem uma opinião. Bom, você pode fazer essa divulgação. Pessoal, tudo na vida é erro e acerto. Erro e acerto. Você erra para você acertar. Não é feio você errar. O feio é você achar que está tudo normal e a sua rádio não te dando um retorno. Esse é o feio, eu acredito. Então, vamos lá. Você coloca no seu Rádio Snatch. Vou dar um exemplo. Sua visita sai de mil visitas por dia. Eu vou dar um exemplo. Para 10 mil. Pô, legal. Deu efeito? Não sei. No próximo mês, não coloca mídia. Ou faz uma sequência de mídia de três meses. Você coloca seguidos três meses e depois tira. E vamos lá. Se ela passou a te dar 10 mil dias, visitas dia ou 20 dias. E se quando você tira a mídia, se cair para 5 mil, está ótimo. Está uma média legal. Você conseguiu. Você saiu de mil, fidelizou agora 5 mil. E esse é o trabalho. Agora, se você tira a mídia, estou dando exemplo com o Rádio Snatch, tá? Pode ser qualquer outra forma de divulgação que você está fazendo. Se você sai de mil, vai para 10 mil, enquanto está pagando a mídia, quando você tira, se volta para mil, não resolveu. Então, assim, eu acredito muito no seu ouvinte orgânico. Eu acho que é o melhor, aquele que vai te conhecendo. Quando você tem um diferencial, por isso que é importante você ter um diferencial. Quando você coloca o seu diferencial, aquela pessoa que gosta de futebol, que gosta do sertanejo retrô, vou dar um exemplo aqui, vai te achar e vai falar, pô, essa rádio está falando para mim, tem as informações que eu quero, está falando do time de futebol do meu bairro, eu gosto do time de futebol do meu bairro, e só aqui eu encontro esse tipo de informação, ou aqui a melhor informação nesse segmento, além de boas músicas. Não colocar a música em primeiro lugar, mas pode ser também, se você for fazer um segmento diferente, fora do padrão do que está tocando aí, você pode ter a sua principal atração como música. Você vai achar o seu público, e muita gente hoje fazendo rádio local para a cidade. Qual que é o diferencial que você está fazendo? O que você está informando e está mostrando que as outras emissoras de rádio e televisão não estão fazendo? É aí que você vai conseguir o seu público. Então, assim, tem muita gente muito preocupada em estar mostrando, eu vejo isso no grupo, apaixonado por web e rádio, inclusive o link está na descrição, querendo mostrar grande audiência. Ah, olha só quantos mil ouvintes eu tenho. Mas será que são ouvintes mesmo, que estão ali todo mês, ou ele está fazendo alguma coisa que está atraindo as pessoas, e entra e sai aquela audiência de 30 segundos, 20 segundos? Isso não é audiência, isso é visita. Tá bom? Então, eu acredito muito no orgânico, não tenha medo de arriscar. Se você fidelizou aí 10 ouvintes por dia, você já vai dar um retorno para o seu cliente, que você coloca a mídia, porque são pessoas que, na hora que você chamar para a participação no WhatsApp, são pessoas que vão interagir junto com você. Isso sim é audiência. Então, assim, eu vejo pessoas, mais uma vez, preocupadas com volume e não com qualidade. E você só vai conseguir esse público fiel, não é tocando as músicas que todas as rádios estão tocando hoje, que as grandes redes estão tocando. São diferenciais que você vai colocando, e você vai fazendo a diferença na sua rádio. Você pode ter, agora mesmo, recebi aqui uma mensagem, todo dia a gente recebe de franqueados nossos, da sua rádio e falando bem assim, olha só como nós estamos subindo a cada mês perto dos nossos concorrentes na nossa cidade, no nosso estado. Isso é muito importante, porque tem uma programação muito redondinha, uma programação que quem está ouvindo rádio, grande rede, ouve, a gente gosta, e você ainda tem a liberdade de poder colocar o seu toque especial, aquele diferencial, que seja meia hora de programação sua, 10 minutos de programação, você grave um informativo e coloca ali, falando da sua cidade, falando do seu time, falando sobre qualquer coisa que está acontecendo aí, relevante ao assunto que você quer. Então, faz toda a diferença. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido claro para vocês a diferença de ouvintes para visitas, e também a hora certa de você divulgar. Não tente queimar a largada. Se você acha que a sua rádio ainda não está redonda, não vá para o mercado. Se você ainda não sabe para quem você está falando, não vá para o mercado. Se você ainda não sabe o diferencial da sua rádio, as melhores músicas. Esquece isso. Isso não é diferencial. Isso é obrigação de qualquer rádio ter. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos procurar o nosso diferencial. Valeu? Um grande abraço. Quem com Deus, que o Papai do Céu abençoe cada vez mais. Valeu!